Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vlog de uma hora da nossa grande viagem de férias com a nossa família. Ih, mulher, tô animado. É que cansa eu fazer essas dancinhas, meu parceiro. Cansei, viu? Há uns meses atrás, eu tentei gravar um vídeo de uma hora e foi quase. Chegou pertinho, faltou tão pouco, velho. E aí, dessa vez, a gente tá viajando pra outra cidade diferente. E hoje, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer esse vlog de uma hora. Nem que eu mude meu nome. Credo, olha a assombração lá. Credo, olha, que medo. Que eu tomei um susto, velho. Pra quem não viu os últimos vídeos, a gente pegou essa casona aqui. Essa casa incrível, gigantesca, pra gente poder passar as nossas férias. E com a nossa família inteira. Então, veio todo mundo. Veio a família da minha namorada, veio a minha família. Ainda veio mais gente. Tem 12 pessoas aqui nessa casa. Então, mano, vai ser uma bagunça muito boa. Então, já peço, por favor, que você já chega. Clica no like e se inscreveu no canal, que isso ajuda a gente demais. Vocês não fazem ideia. A gente tá aqui em Caldas Novas. Pegamos quatro horas de estrada. Foi muito tranquilo, foi muito de boa. Ontem, a gente já comeu um churrasquinho que as meninas fizeram pra nós. Então, já começamos daquele jeito. Só que o povo ainda tá dormindo. Você já sabe, né? A gente vai ter que acordar eles de um jeito diferente. Vai dar ruim. O povo vai acordar chateado com nós. Tu quer acordar o povo com panela? Sabe aquele macaco que tem que ir pra lá que chega... Tu quer fazer isso? Não faz barulho, hein? Não faz barulho. Bora, 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 bora. Tava com medo de acordar na camisada. Claro que eu sei se eu já acordei com vocês. A gente vai ter muito cabrado com nós. Bom dia! Bom dia! Bora acordar, meu povo! Bom dia, Júlia! Alegria! É o John mesmo? Bom dia, Zezinho! Acordou! Vamos pro clube! Vamos pro clube! O tempo está maravilhoso! Nossa, o tempo tá lindo pra ir pro clube! Olha que alegria! Olha que solzão lindo e maravilhoso! Quarto do meu bebê! Deve ver a moitadinha, né? Qual o barulhinho? Não é esse, não! Bom dia! Dá uma sambadinha aí pra nós! Bom dia! Olha como é que ficou aqui a bagunceira aqui, ó. Todo mundo aqui dormiu junto. Tirando a paz, vocês dois morreram pra dormir, ficar de graça. Cada hora eu vou fazer uma piada, não. Véi, nós só dormi três horas da manhã, porque ficou fazendo piada até tarde. Era pra gente ter acordado seis horas, mas a gente acordou sete. A nossa ideia já era acordar e ir pro clube agora. Mas com essa chuva... Olha que dia lindo, gente! No barulhinho! Bom dia, papai! Você sabia que na última viagem, você tava dentro da barriga do seu mãe? É, na última viagem, a mamãe tava com barrigão. Vai, faz ela sorrir. Vamos ver se a Bárbara é boa ver. Cadê esse dia? Cadê? 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 Olha a câmera pra você aqui, ó. Pega a câmera aí. Começa a gravar aí. Ué, rapaziada. Eu sou o Isabela. Gostou, Júlia, de ser acordado com panela? É bom, né? Recomendo essa experiência. A mestre do povo não acordou, né, velho? Não bate mais panela, por favor, não. Gostou, Zé? Você gostou, Zé? Gostou. Você já viu o tempo ali, Zé? Chuvoso. Não, tá bom, hein? Vamos pro clube, né, nossa? Vamos pro clube, Zé? Vamos pro clube! Aí quando você dorme... É que o seu sangue é docinho, gostoso. E olha que essa cama de cima é boa, que essa cama aqui de baixo é dura. Deixa eu ver. Nossa senhora! Quebrasse esses telas. Caraca, velho! Eu fui seco, pô. Ele pensando, por que eu aceitei viajar com a velhinha? E nunca mais... Tá chuva. Minha mãe tá aqui nesse quarto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Você também foi acordado com esses tucanos diferentes. Bom dia, Cauã. Acordou? Acordou com as panelas? Não. Coésia, Zézinho? Acordou com as panelas? Não. Panela. Que panela? Sério? Sério. Tu vai ver depois no vídeo. O sol tá aparecendo, hein? Já tô vendo ali, hein? Tá parando de chover. Vai dar certo. Esse clube vai dar bom. Não é ruim. O quê? Pode, claro. Pode falar tudo. Se quiser pagar 100 reais pra ele... Ir no clube na chuva é difícil, né? Se o foco 100 reais vai entrar lá, pode ter tempestade contando tudo. Vamos ver o que que tem na geladeira pra gente tomar de café da manhã. Iogurtezinho. Suquinho. Bom. O que mais? Vamos ter que fazer uns ovos mexidos pra galera. Joga de manhã, velho. Já comeu com medo. Come nada, não, Zé? Com nada. Eu como de tudo. Quem é do time que passa mal sem comer de manhã? Comenta eu. Eu já fui de fase, Tia. Porque eu acordava trabalhando e não esqueci de comer. Não. O engraçado é que, por exemplo, se eu comer um pão com leite... Mano, minha barriga fica muito ruim, pô. Sério? Se eu comer uma pizza, quando eu acordo, eu não sinto nada. Ué? Tem que ser alguma coisa ruim, tá ligado? Leitinho. Cadê o café, velho? Aqui, ó. Vamos fazer um cafezinho. Uns ovinhos mexidos. Presunto e queijo. Ó, tem uns pão de sal. Dá pra comer também. Tem pão de sal, tem bolo de forma, tem bolo de forma. Bolo? Bolo. Bolo eu comi. Ah, meu parceiro. Me dei bolho. Ih, o café da manhã vai estar caprichado. Tem sanduicheiro aqui? Ah, meu parceiro. Olha, a casa tem de tudo, velho. Já vou deixar aqui, ó. Pronto, já vamos começar os trabalhos. Foi domingueiro? Três horas da manhã. Eu também, eu também. Foi domingueiro por aí também. E são oito horas, então são cinco horas de sono. Ó, matemática tá em dia. E aí, senhor, qual vai ser o pedido de hoje? Pode mandar, pode mandar. Não sei. Pede, eu faço. Escolhe, é. Quero uma lagosta e camarão. No café da manhã, velho. Aí foi longe, aí o cara é rico. Eu nunca nem comi lagosta com camarão. O que você quer comer, cara? Ah, estrogonofe. No café da manhã, não? Bolo de laranja, bolo de chocolate, bolo de limão, tudo junto. Enquanto o povo tá ali preparando o café da manhã, eu e o Felipe, a gente já tá indo lá no clube pra dar uma conferidinha e qualquer coisa a gente já compra os ingressos pra todo mundo. Vai dar caro, velho. 100 reais por pessoa, vezes 12. Ave Maria. 1200 só de clube. Mas aparentemente todo mundo quer ir pro clube. Ninguém quer ficar em casa, então, hein? Já é um ponto positivo. Tá um sozinho bom, pô. A gente tá numa casa que fica perto do clube chamado de Roma. É clube, é um parque, eu não sei. Aquaparque? É um parque aquático, na verdade. Isso aí, ó. E ele fica a uns 800 metros aqui, de acordo com o GPS. Aí a gente falou, vamos andando mesmo. Pertinho, aqui do lado. Faz duas horas que nós tá andando. Já me arrependo aqui, já. Tá acabando de sair, já parece ser dramático. Tem um minuto que nós tá andando. Tudo acostumado a andar de carro pra ir na padaria. Parece que é muito perto não, viu? Não tem fim o negócio lá. Mas vamos, né, Zé? Só vamos. Ó, tem entrada aqui, ó. De Roma. Não sei se é aqui, mas tá escrito. Compre aqui seu ingresso. Olá, bom dia. A gente queria ver o valor dos ingressos. O ingresso de Roma tá 100 reais por passar o dia. Ele funciona das 8 às 18. Pode sair uma vez e voltar. Faça cartão, crédito, débito. Tem algum desconto com o pacote? Muita gente assim. Só umas 15 pessoas. Então tá em 12, vamos arrumar mais três pessoas. A gente escondeu mais 12. R$ 1.200. É. É muito dinheiro. Aqui, rapaziada. Ingressos aqui, ó. Tem umas fotinhas já do parque. Ó, os tobogãzão, velho. Esse aqui eu vou. Agora esse aqui que desce assim, eu tenho medo. Você já foi alguma vez? Não, eu morro de medo, velho. Eu tenho que ir. Você entra numa cápsula, aí ele fecha e o piso abre. Esse aí eu não gosto. Aí a gente tá chorando um descontinho. A mulher foi ver um descontinho ali pra ver se dá alguma coisa boa. Uai, aí assim, a gente tem um pacote a partir de 15. Mas aí dá pra gente fazer pra vocês. Pode ser? Pode. Vamos fazer então. Ai, autorizado. Ai, não pode sim. Mas vai sair de lá de 18 horas. E os caras vai ter que se expulsar a noite. Pegar pro metal o dia inteiro, né? Não sai desse clube hoje. Pronto, ingressos comprados. O Zezinho tá segurando mil reais aqui. Só de ingressos. Pesado, Zé. Agora a gente tá indo voltar lá na casa. Pra chamar todo mundo. Só que... Eu acho que o povo vai rolar. Ah, com certeza. Se a gente vai chegar lá, eles vão tá lá sentadinho. Todo mundo comendo lá, ó. De boa. Mas eu não falei pra ninguém que eu comprei os ingressos. Eu vou chegar lá de surpresa. Entendi. Aí eu vou chegar assim. Rapaziada, o clube hoje tá fechado, infelizmente. E aí depois eu vou revelar a surpresa que eu comprei pra todo mundo. Eu trouxe o drone pra fazer umas imagens aéreas. Só que aqui do lado é o aeroporto. Aí como é que faz? Não pode, né? Porque não pode subir drone do aeroporto, assim. E o parque fica do lado. Se eu subir o drone aqui, pode vir a polícia me pegar, meu parceiro. Caraca, é longe, véi. Então já tá andando aqui muito, pô. Cês não tem ideia. Mano, eu tô suando, pô. Tô suando já. É o aeróbico? Pra já ficar como? No shape. É que eu tô preocupado que no clube, pô, é gigantesco. A gente vai andar muito mais que aqui. Nossa. Eu já tô cansado aqui, imagina lá dentro. Não chega nunca. Caramba, pelo amor de Deus. Cadê o povo? Junte todo mundo. Tem a notícia boa e a ruim? Tem a notícia boa ou a ruim pra dar? Ah, lá vem, ó. Quando ele na boa é que a casa não tem piscina. A ruim é que a gente não vai aqui. Não, né? Tá certinho? Acertou. Tá fechado hoje. Por que ele tá fechado? Qual o sentido? Ele tá trolando, ele já comprou tudo. Aí... Mostra aí, Isa. O papel, Isa. Mostra aí, Isa. Porque tá chovendo. É os ingressos que eu vi pra todo mundo. Vem! 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 Sai daqui! Não, não, não! Pera aí! Aê! Hoje não é marcar quarte com chuva ou sem. É, eu ia lá na porta falar se o problema era chuva, já tá salvado. Doze ingressos. Vem barato de ingressos, adeus. 1.200. Eu te faço um pix pagando o mil. Obrigado. Ajuda muito. 2.50. Hã? 2.50, pronto. Vezes 100. Vamos todo mundo se arrumar, que já tá na hora. Vamos pro clube. Meu Deus! Olha a estrela desse canal. A coisa mais linda desse mundo. Cadê a minha pinzinha? A Isabela tá muito bonitinha com a sainha dela, a blusinha, o chapéuzinho dela. É, a gente tem que arrumar uma sombrinha pra Isabela ficar. Meu irmão Carlos tá com medo dos tobogãs. É, medo. Não, não tem medo. De criança. Sabe aqueles escorregador de sapinho? Ele disse que vai mesmo. Não, Zé, tu fala que eu tenho medo de altura aí. Se tiver um muito alto, talvez eu pense e não vai, entendeu? Você vai sim. Você tem medo de altura? Você vai? Ele nem tem altura. Ele nem tem altura. Eu tenho. É 1.20. Você vai em todos? Não, mãe. Eu não vou falar que eu vou porque... Eu também não. Eu quero só ver o Avelino indo também. Ele tá falando aí e eu quero ver. No vídeo é tudo bonito. Chega lá na hora... Eita, poxa! É, não, mãe. Parece baixar enquanto você chega. Eita, poxa, mãe. Eu tô questionando ela sobre o nome delas. Que? Anny. Que que se chama Anny? Eu achava que era Anny Caroline. Não. Olha a mãe dela ali. Ia ser Anny Liz. É melhor? Anny é bom. É, muito bom. Aí falaram pra deixar só Anny. Graças a Deus. Bom, Anny de quê? Eugênio. Anny. Anny de quê? Esse foi o pior que o povo fazer. Chama de Ana. Tu chamou de Anny. Tá todo mundo chutando esse negócio. Mas como? Que que foi que você chutou? Caiu esse trem no pé. Tá, poxa, amor. Isso foi o chute do... Nossa! Do Hulk, pô. Caraca! Caiu no meu pé. O quê? Caiu no seu pé? Saiu? O pé dela é de inferno. Nossa! Não quero. Não quero. Eu já pego com vermelho um troço em todo. Caraca, mano. Nunca vou querer que tu me deu um chute. Ficar brava comigo. Imagina. Não, gente. Vai me entortar todinho. Ela fez com ferro. Imagina com tua cara, Zé. Dá uma moça. Todo mundo pronto? Preparado? Que milagre é esse? Você sem boné, gato? É porque eu tô com medo de perder lá no clube. Aí eu já vim sem. Imagina se você desce no tuboágua lá. E o boné fica lá. É, já? Não, piscina é sem boné, pô. Não tem como não. Chegamos na entrada. Eu já tô morrendo de medo, pô. É muito alto. Não, eu não vou em nenhuma. Já... Não, na câmera lá no vídeo parece ser mal de bobo. O bagulho parece ser mal baixinho. Aí os caras vai... Mal de bobo. É agora a vida disso. Não quero rir, né? Mas eu tô feliz, né? Ai, meu. Pior que tem que subir a escada por escada. Vocês vão? Oxe, claro. Já tá aqui. Eu vou naquele amarelinho. Na amarelo eu vou também. Na amarelo eu vou. Ah, vocês faltam sem graça, hein? A galera tá animada. A Brenda é muito animada. Já tá tendo treto aqui. Ele falou que em todos. Você vai em todos? Não. Ele falou que vai em todos. Você vai em todos. Você vai ao medroso. Aí ele chegou. Eu não vou em nenhum desses. Falei que eu vou em algum. Talvez só na piscina, né, Cono? Tá bom, né? É, eu vou na piscina de ondas. Não, nós vamos no tobogã juntos. Que aí? Mas é velho, nosso negócio é piscininha de ondas. É de boa. Entramos. Sinti aí molha. Cuidado. Olha lá, olha lá. Bora, bora. Bora, 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 bora. Agora. Meu Deus do céu. Eu não vou. Vamos mais radical. Vamos postar corrida nesse aqui. Bora. Mano, o parque é muito grande, pô. Ai, 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 esse eu vou. Ai, esse eu vou tranquilo. Esse eu vou. Esse eu vou. Esse eu vou também. Esse eu vou. A gente encontrou uma mesa lá no coberto. Ai, que bom. Perto do fraudário. Maravilhoso. Se precisar. Já vai. O que que houve com o Johnny? Passando mal. Mas é fome, é insolação o quê? Lá onde a gente tá, tá coberto. É porque pode passar aqui? Hoje pode passar em tudo, mãe. Olha lá, minha filha tirando as fatinhas. Tirei um monte. Nossa, aqui é mal fresquinho, pô. Sabe onde é mais fresquinho? Na piscina. Ai, mãe, isso é massagem? Ai, tá passando o protetor solar, tá uma massaginha, né? Já passaram o protetor solar? Eu já. Quero ninguém queimar depois, não. Ninguém com insolação, tudo vermelho. Tu vai lá de cima. Eu não vou, não. Bora, bora. Olha daqui de cima, velho. Não é apenas esse aqui, ó. É uma paia. É uma paia, velho. Mó massa, velho. É uma paia. Música Meu deus! Meu deus! Eu tô bem lá! Tô lá! Meu deus! Ahhhh! Ui! E aí Olá minha mãe eu calmo lá, olá, 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 olá Eita, afogou, gostou mãe? Bom? Top demais? Aí sim, moleque Vai cair alguém agora, vamos olhar todo mundo, olá, olá, olá Poxa, as meninas agora vão nesse que eu fui Esse entrou água no meu nariz, no cérebro Vai ter mais água no meu pulmão do que no resto do céu Olha o senhor, esse ar de olho É muita água Mas é muito melhor, né? Tu gosta, né? Eu amo as meninas Tu foi lá em cima, não foi? A gente foi no branco A gente joga água na galera aqui embaixo Eu nem sei, eu ouvi ele grudando No meio do caminho eu descei E fechei o olho Não pode ir sentada não, pô, tu é doido Eu vou saber Não, eu achei que ela, do jeito que ele, a reação dele Achei que tinha acontecido alguma coisa com ela Ele, mas é pior É muita Nossa, tu vai sentada, tu bate a testa assim Exatamente Eita, que agora vai numa piscina de onda Não quero ver se tem mesmo Tá queimando o pé, velho Ai meu pé Cadê essa piscina de onda? Eu acho que não existe não Fala tu Me zoaram lá em casa Falando que eu sou medroso Eu tô aqui, eu fui um monte de brinquedo E tu não foi em nenhum, Zé Tô tentando te convencer Você não foi no branco, você arregou? Mas eu vou depois É porque é o branco, velho É um bagulho desse reto assim Mas eu vou depois E tu não foi em nenhum, Zé Parabéns, parabéns Obrigado Eu comprei os ingressos Foi pra vocês se divertirem, cara Só que você tem que ir também Eu vou depois Depois Quero ver Ó, tem mesmo Piscina de onda É ali? Caraca, moleque Olha Isso tá muito fraquinha, né? O cara é um tsunami Bora Tá, poxa Parece o mar, Zé Parece o mar Nada bem, mas tá valendo Parece a parte funda do mar Ai, a correnteza me puxando É bom, Zé, relaxar aqui, olha Olha como eu tô aqui, mano Ah, é da hora, pô Oxi, afogou a menina Boa ideia É isso Já surgiu nova ideia pra outra viagem, família Ela falou que a gente tem que ir pra praia, Zé Nossa, ia ser massa Comenta aí, próxima viagem, família A gente pode ir pra praia Alô, agências de viagem Isso Chame nós Nós é entretenimento Eu não sei nem mais Aqui tá melhor, pô Aqui tá mais fundo Meu Deus, velho Ficou te puxando, te empurrando Que bagunça é essa Era ele? Era ele, velho Deixou jogar, velho Tu comprou o jogo, né? Velho, lá tá muito mais forte, pô A poxa Vai, Anny, mergulhe aí Vamos testar seu iPhone é bom, Zé Dois, três e... Vai lá, diferente com ele, Zé Tamo, tamo Minha vez, minha vez Meu olho abre Tomou só uma Eu vou mais uma Eu vou mais uma que é pra finalizar a chave de ouro Eu que sou medroso, essa foi a mais legal pra mim Tá mais da hora Não, Zé, você não tem graça Agora a gente vai no topo água Eu já fui E um Que era baixinho, né? E não quer clave, você não quer isso Eu tô com medo É bom aqui que cada um faz o que quer A Ana e a Júlia ficaram lá tomando sol A gente vai pra outro lugar A Brenda e a Bárbara foram em outro tobogã Então cada um tá curtindo aqui do seu jeito É verdade A gente vai, eu acho que é um dos piores, Zé Gui É um da cápsula Que topo Que topo, meu irmão Eu morro de medo Mas tem que ir Não Uma vez tem que aproveitar, cara Pois é, eu quero aproveitar que eu tô vivo Eu vou lá só pra gravar a Brenda ainda e ela tomando sol Eu nem vou descer, mas eu tô com medo A gente tá vindo aqui nas cápsulas A Brenda e a Bárbara vão ser as corajosas que vão na cápsula A rosa cai direto e o vermelho dá uma curva Dá? Dá, pô Ele passou a ver dele pra você Não, mas pode ir na frente Pode ir, não Pode ir, não Pode ir, pode ir lá Eita, mulher corajosa Vai Vai lá, vai lá, moço Você consegue, moço Você é top Ô mulher corajosa Eu não tenho metade dessa coragem Meu Deus, foi Ai Que doido, velho Vai, vai, vai Eita, poxa Jesus Agora eu quero ir na roda Eu que sou corajosa Eu que sou corajosa arreguei Elas vão lá mesmo Meu maior medo Meu maior medo É a altura É só não olhar pra baixo Aí o pessoal ali em cima Que frio de burro É, né? Véi, só de chegar na escada Eu já tava me tremendo Tava com a perna assim É muito medo É muito medo Véi, a Brenda acabou de entrar na casa Meu Deus Amor? Amor? Meu Deus Tá ali, tá ali Ó lá, ó Tá vindo aí tá viva mulher você é meu orgulho é meu parabéns o que eu tenho de medo você tem de coragem eu sou corajosa para ir nesses brinquedos na roda gigante eu vou porque a paradinha devagar então eu tenho medo de altura mas devagarzinho de boa aqui é muito rápido o povo casal sente a minha alma fica lá em cima só o corpo daí eu fico feliz que alguém tá aproveitando eu sei eu queria ir na Disney te levar lá eu ia ficar com a isabona esperando no Beach Park tem um enorme Alô Beach Park me chama vou levar minha família toda e de cápsula o altão altãozão acho que a maior daqui se ele chamar nós eu te levo tivemos que dar uma pausa nos brinquedos para a gente vir comer um bucho tá morrendo de fome o que é de festa a Bárbara acabou com as batatas que eu pedi aqui tá bom foi a Brenda foi a Brenda e aí a gente pediu aqui uma carninha com tomate um alfacezinho e pão que que você tá fazendo aí velho é muito fácil isso aí eu metendo na ordem agora é tu nossa muito fácil é que sentado é mais fácil agora a gente vai nessa boi aqui com todo mundo finalmente o Zezinho se todo mundo aleluia tava todo mundo em um canto né não brendoves caléuzão desce aí tá perdendo a fila aí você tá moscando velho vem também já entrei entrei já entrei já entrei Eita Cuidado sim e vou não vai passar na gruta vai molhar tudo certeza que tá gelado ó meu Deus do céu ó o homem vai me derrubar aqui velho ele quer me derrubar aqui velho pode alguém me levando velho esse é legal esse é legal a Julio cadê minha mãe falta minha mãe e aí eu dei um chute nela sem querer você já chutou minha sogra vem cá que eu vou te bater e acabou se o cara doce todo mundo destruído cansado brincou muito acabou vamos embora para casa e voltamos aqui para casa eu já tô até sem voz tanto eu gritei lá no parque e agora eu tô com problema aqui meu celular não tá carregando mais depois que eu enfiei ele na água bagaço você é muito corajoso olha aqui ó eu tento carregar boot carregamento é disponível líquido foi detectado no conector light né essa é porque você tem que fazer assim meu Deus do céu eu achei que fosse jogar no chão agora vai funcionar hoje eu tô falando eu já trabalhei na Apple sim e e não é é porque foi quase foi quase você viu faz de novo se isso der certo eu vou rir demais mas tomara que não escorrega não tô segurando tem que ser mais quatro um dois três quatro agora vai traga o iPhone tá carregando mentira dizendo ele que fazer isso funciona viu calma a última vez apareceu também bota o meu quando acontece eu tenho que deixar até não sei quanto para secar sozinho tá ligado vamos botar um vídeozinho aqui líquido para tirar água do celular vou deixar aí o parque fechou mas a galera que ainda tá animada foi todo mundo para piscina caraca vocês estão animado mesmo né velho oi meu amor tá aqui na beira da piscina minha princesa oi meu sorrisinho tá tirando água do carregador eu gravei embaixo da água do celular agora não tá carregando se não funcionava botão o carro já tá lá ó o sereio parece que vai explodindo ela a boa piscina vou entrar deixa só salvar meu celular que ele tá crítico amanhã eu vou sair da minha mãe e que tu quer fazer não sei a gente pode sair amanhã para comprar não será que ela não vai desconfiar não fala que eu vou gravar o que tá acontecendo é o clube de secretos vou usar a técnica milenar um recipiente e arroz vamos ver se aqui vai dar certo não mas aí você vai ter que ficar sem usar o celular até amanhã tem que deixar de um dia pronto ele daqui daqui a pouco volta o meu quando eu molho ele eu tomo banho com o meu asas aparece aí eu deixei lá eu vou mexer no computador quando eu volto ele tá funcionando não consigo não vou colocar o celular porque eu fico mexe vai estar bíblico lá eu vou entrar para você ver falar um negócio agora mas você vai comprar não vou nem falar fale fale vou falar agora agora gerou suspense o que não fala isso ou sei lá que que é eu vou ficar sem celular como é que eu vou trabalhar dizendo é que 30 minutos não funcionar eu te dou sem raios no pixel confira sua palavra homem sei no pics coisa na piscina eu vou ver se eu fico mais mais tranquilinho esquece de celular tu consegue ficar 24 horas seu celular tu consegue 24 horas ali no clube eu fico é não aí beleza tá saída em casa em casa comprar uma maleta bota celular de todo mundo estranca só pode abrir daqui tantas horas então tipo assim os nossos celulares por 24 boa ideia caraca muito bom gostei meu Deus do céu que que é isso eu vou fazer um vídeo tá combinando com o Felipe vou pegar uma maleta vou trancar o celular de todo mundo vou deixar 24 horas trancados e eu não sei lá não eu não tô falando também não é só o prêmio é qual o prêmio é o teste social orgulho próprio vai entrar na piscina não porque muito cansado fez nada o dia inteiro ficou o dia inteiro que eu não sei se você não tem isso de graça eu tomei de graça caraca tá muito quentinha pô galéu eu se eu fosse tu eu entrar meu Deus a outra fazer malabarejo hoje a noite a gente vai fazer a noite do cachorro quente então minha mãe agora nesse exato momento falar na padaria para arrumar os pães e e tal a gente vai ficar de resenha aqui na piscina curtindo ouvindo sozinho e tal e aí acabou a gente volta a gente grava tudo aqui mas de vez em quando a gente descansa também né meu parceiro eu vou aproveitar a piscininha e aí 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 e do nada dois baratão começa a Júlia tava aqui na escala aí ela foi assim olha a barata tá no chinelo e joga o chinelo ali ó como é que eu vou lá eu também a galera já tomou banho todo mundo arrumado calma que já tá aqui ó tu ficou vermelhinho aí já tomou banho também mas quando você for na cozinha não chega muito perto da churrasqueira não pega 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 Júlia vai Júlia vai Júlia meu Deus cadê mãe pera vamos ver se é essa mesmo vai às vezes a outra encontramos mais uma neutralizada experimentar o molhinho molhinho do nosso mistério cabe mais sal cabe um tiquinho 50 centavos minha mãe que tá mandando o cachorro ele tá bom eu tô preparando os queijos e vinhos vai ter vinho olha vai ter vinho gente minha mãe arrasou não ia tá ficando tudo chique eu lembrei da panelada que você fez hoje eu jurava que tu ia me acordar com a panela velho eu sou legal né eu olhei assim coitado né deixar eu só fui embora podia ter acordado não ia ser justo não comer o cachorro quente e da minha mãe comer tá bom bicho tá bom bom ó ó ó ó ó é maionese eu encaixo vi tem gota um milhozinho theatre para ficar mil grau bom né o molho tá o bote um milhozinho depois bote um milhozinho depois gosta não eu sou da praça e milho não gosto de mim no cachorro quente hashtag com milho ou cem milho eu sou com milho cachorro quente com milho ou cem milho Meu Deus do céu. Comigo. Agora é hora da vingança, porque... Caralho, acordou todo mundo com barulho. Vai, vai, vai. Felipe tá rancoroso. Ele guardou o Mago. Bom dia, vamos comer cachorro-quente. Você já sabe o bebê pra tudo? Não entendi nada. Ei! Fez só um pouco que foi agonado. É verdade, hein? Fez quatro enquanto faz lá. Legal que eu tô nos dois. Como é que depois do clube vocês ainda tem energia, pô? Assim, tá? Ah, ah. É, não sei. Eu tô destruído. Com duas mãos é câmera, câmera, é. Jogue pra mim, jogue pra mim, jogue. Tome. Zé, amanhã nós vamos fazer a surpresa pra minha sogra. Eu não tava sabendo de vocês, não. Amanhã é aniversário dela, Zé. Quem não pode saber é ela. Eu tô te contando agora. É verdade. Amanhã nós vamos comprar um bolinho pra ela. Vamos comprar um salgadinho, nada. Um salgadinho, uns docinho. Eu acho que ela nem tá esperando nada pra amanhã. Mas ela falou que queria passar aniversário dela viajando. Oi? E aí a gente já vai fazer uma surpresa na viagem. Uma surpresa na surpresa. Isso. Porque a viagem foi uma surpresa também. É. Agora é outra surpresa. Pronto. Vamos aqui no dia seguinte. Já estamos saindo aqui. Eu, minha mãe e a minha irmã. Pra gente relembrar um negócio que a gente fazia há muito, muito tempo aqui. Eu até mostrei pra vocês no dia que eu cheguei. O Hotel Jalim. Minha mãe trazia eu e a minha irmã. Quando a gente era muito pequenininho. Muito, muito pequeno. Antigamente a gente vinha aqui com ônibus de excursão. Com ônibus de excursão. É, ônibus de excursão. Aí a gente ia pro Hotel Jalim. E aí hoje... Desculpa. A gente vende carro. Você que nos traz. Não chora, mãe. Não chora. Eu só fico lembrando de você quando era pequenininho. Que o seu sonho, você queria sair sozinho, né? É. Você queria andar sozinho, né? Independência, né? Só que você era novo, né? Por dia da piscina que você ficou lá. E você falou assim, deixa eu descer. E você ficou todo feliz. Porque você foi, desceu e subiu sozinho. Hoje em dia eu saio muito sozinho. Mas hoje eu fico feliz de trazer todo mundo. A Julia, tu lembra, Julia? A Julia era muito pequenininha, pô. Essa foto que tava aparecendo aí pra vocês é eu e a minha irmã. Há muito, muito tempo atrás com essa boia de pneu que minha mãe tirou. Olha a minha cara aí, que bonitinho. Eu já tinha tatuagem. Tatuagem de reina na época. Que meus clubes faziam. Que eu nunca mais ia fazer tatuagem. Falou. Não, mãe, eu quero tirar isso aqui. Nunca vou fazer tatuagem no meu braço. E ontem, quando a gente tava lá no clube, eu tirei essa foto agora que tava aparecendo. Olha a diferença. Tá aparecendo as duas aí pra vocês agora. Não mudou nada. A cara é a mesma. A diferença é que eu não caíbo na boia. Eu tava atrás da boia. Tamo chegando, mãe. Tamo chegando. É ali na frente. É uma história das nossas vidas. Vem com as mãos. Ai, gente, olha. Até eu pego com o hotel de chora. Nossa, eu lembro daqui. Vamos lá só tirar uma foto no Jalinho e a gente vem rapidinho. Olha, era aqui mesmo, velho. Hotel Jalinho. Lembra dessa entrada? Você lembra, Julio? Não lembro de nada. A Julio tinha quantos anos? Cinco, seis anos. Três. Ela tinha três, quatro anos. Nossa, eu lembro dos hotelzinhos assim. Olha. Pra gente é muita nostalgia essa entradinha aqui. E a mesma entradinha? É, linda. É isso mesmo. A gente sentava ali, sentava vocês na cadeirinha ali. Fazer o check-in e a gente subia no negócio. Nossa, filho, obrigada. Que coisa boa. Eu que agradeço. É, recordaram a viver, né? E aí, no final dessa rua, assim que a gente saia do hotel, tinha um negócio que a gente sempre tomava. Era um creme de morango. Só que eu acho que não vai ter mais. Deve ter fechado. Faz muito tempo. Era, a gente andava isso aqui todinho. Mas a gente podia aproveitar que a gente tá na rua e já comprar o bolo da Cintia pra gente fazer a surpresa. Fazer essa missão. Olha, velho, a boia. O que? Olha, aquela boia ali. É aquela lá. Nossa, botar a Isabela pra usar um dia. Depois de muita dificuldade, encontramos a padaria. Vamos ver se tem um bolinho aqui. Olha, esse aqui tá bonito, hein? Esse aqui tá bonito. Esse aqui tá bonito mesmo. Esse aqui tá 130 reais. Ninho com brigadeiro. Ó, tem esse também. Mas parabéns aqui, ele tá mais bonito. Pode ser o rosa. Então tá bom, vou retirar papel. Tá bom, obrigado. Você tem salgadinho? Essas coisas assim pra... Tem. Já tem um salgadinho aqui, ó. Tome esse. Leva um churros. Só tá bom. Cinco bandejas de salgado, mais o bolo e o refrigerante. Quitandas amanhecidas. É, vou levar. Tem cara boa. Acho que não tem qual fazer. Olha a minha voz falhando. Não tem qual fazer. Não, não. Tá na verdade? Ah, na verdade tem, ó. Só não tá gelada. Aí a gente bota no congelador. Eu acho que tá tudo completo. Refrigerante, salgadinho e bolo. Como aqui em Caldas Novas, eu tô com medo de estacionar na rua, botei lá no McDonald's. Mas lá é exclusivo de cliente. Então a gente vai ter que comer mais o dano. Ó, que pena. Que triste. Então sorvetinho? Eu quero. Então a gente compra aqui e a gente passa lá pra comprar sorvetinho. Tá bom. Gente, tá aqui o bolinho. Muito bonitinho. Todo delicadinho. Bolinho pra mãe da Brenda, que tá fazendo 50 anos hoje. Minha sogrinha. Acho que ela vai gostar. Acho que ela não tá esperando nada. É isso que é o bom, né? E aqui é a cara da Cintia. É a cara dela mesmo. Da Cintiones. Eu quero. Não, com sorvetinho. Eu quero. Não, com sorvetinho. Bom. A surpresa da Cintiones. Já comprei tudo. Hoje é aniversário da minha mãe também. Sério? Depois me dá o telefone que eu vou mandar um beijo pro seu amor. Eu liguei pra ela. Vou chamar de vídeo aí. Aqui deu parabéns. Olha que massa. Já tá lá em cima? Bora, 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 bora. Cadê a galera? Vem, vem, vem Aninha. Bora, 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 bora. Nós organizamos tudo. Tá tudo pronto. Oi, minha pequena. Vem pra ajudar aqui, pegar um negócio no carro. O Averino comprou muita coisa, meu Deus do céu. Parabéns pra você. Nessa data querida. Juntas felicidades. Ei! Juntas felicidades. Aê! Cintiones! 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 Bora, abraça, abraça. Parabéns, Cintiones! Parabéns, mamãe! Parabéns, mamãe! Parabéns, mamãe! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aê! Parabéns! Parabéns! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! A sobra, sobra! Aê! Ela paga de mim hoje! Aê! Aê! Eita, poxa! Aê! Arbulei! Promessa é dívida! Cintiones, bote um pedacinho pro Avelino. Na humildade. Na humildade, um pedacinho. Na humildade mesmo. Não, mas ficou feio. Pera aí, deixa eu cortar o bolo. É porque ele tá... Pode deixar que eu come isso aí, o feio. Ele tá cheio de pedaço de chocolate. Nossa, mas tá bonito esse bolo. E aí desmancha. Toma, Miserzinho, pra vocês. Já cortaram o bolo? Oxe, mano. Caralho. Sentiram isso que botou pra vocês. Obrigado. Vê se tá bom, vê se tá bom. Nossa. Ô, tá gostoso? Hum... Se eu fosse dar um nome pra esse bolo, seria Felipe de tão gostoso. Olha, aí eu concordo muito. Ah, galera, tudo curtindo na piscina. Rola a barbão gravando TikTok. Quero ver se tu aguenta. Cadê a Júlia? Chama ela lá pra mim, pra gente abrir o champanhe. Champanhe, meu parceiro. Eu ganhei de presente da Wine Just. Dois champanhe pra gente estourar aqui. Pra gente comemorar nossa viagem. Já queria deixar aqui em agradecimento em vídeo. Muito obrigado pela Wine Just. Porque eles só me deram de presente. Eu até mostrei no Instagram e tal. E eu tô mostrando pra vocês porque eles realmente tiveram carinho com a gente. Inclusive é da mesma empresa, né? Wine Just. A Auto Just. Que emprestou essa nave linda e maravilhosa pra gente conseguir fazer essa viagem. Foi um Jeep Compass. Se não fosse esse carro aqui, nós não ia ter conseguido vir. Porque o carro da Brenda foi pra manutenção. E aí foi bom que eu testei esse carro na viagem. Mano, ele é muito estável. É muito bom pra dirigir na estrada. Tipo, ele é muito espaçoso, velho. Então mais uma vez eu queria agradecer a Auto Just. Que tá aparecendo aqui na tela. Vou deixar o Instagram dele pra vocês. Porque eles emprestaram pra gente. E salvaram praticamente a viagem. Tu gostou desse carro? Tu nem andou nele, né? Depois nós vai dar um rolezão nele, bicho. É massa. Você se sente grandão, você fica assim... Eu adoro carro alto. Tu gosta de carro alto? Não, ele é bom, pô. Ele é bom. Vamos abrir o champanhe daquele jeito. Que tu gosta. Vamos ver se vai dar certo isso aí. A Júlia me mostrou um vídeo na internet. Tá a pessoa abrindo a taça. O champanhe com a taça. O champanhe com a taça. Bateram assim. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Cadê o champanhe que pode abrir? Essa daqui foi a que a minha mãe trouxe. Pra gente tentar fazer o negócio da taça. Mas o que a gente ganhou de presente pra gente brindar, a gente não vai tentar fazer isso. Que no caso é essa daqui, ó. Como é o nome, mãe? É esse mesmo. E essa daqui que a Wine Just mandou pra gente. Esses dois aqui. Bora, vambora. Eu não sei. Eita, pô. Funcionou, velho. Caraca. Você desacreditou? Caraca, abriu mesmo. A Júlia testa tudo. Ela quebra a massa com a testa. Abre a garrafa com a taça. Partudo. Quebrou a taça? Quebrou. Eu vou ter que dar seis pra minha mãe. De nada, mãe. Isso foi um complô. Isso não é. Isso foi combinado, hein? Foi combinado. Isso aí foi combinado. Isso aí só foi cinematográfico. Agora a gente não vai beber isso. E nem coisou nada do vídeo. Ficou retinho. Que doido. Bora pra piscina, Zé. Tu vai ficar aqui hoje. Tem muita gente pra piscina, não. Mas você vai ter que ir, sabe por quê? Por quê? Que eu comprei uma máscara pra respirar embaixo da água. Eu quero testar. Tá aqui dentro. Ah, poxa. Essa é top, pô. Essa é das top, velho. Vai se preparando lá. Tem outra que grava um TikTok aqui em cima também. Fito tá aí. Toda excluída. Grava um TikTok. Por quê? Vamos discutir sobre relacionamento. Que isso? Eita, treta. Tá dando treta. Rapaz, esse negócio tá fulo. Já foi. Ixi. Mas acredita no amor porque ele ainda não achou o amor dele. Boa. Aí. Qual que é do relacionamento aí? Fala aí. Ele não acredita que as pessoas vão ficar junto durante muito tempo. Você não acredita no amor? Acredito. De mãe. De mãe. Você acredita no amor? Acredito. Você acredita no amor? Sei lá, acho que não. Caraca, velho. Mentira, mentira. Que isso? Você acredita no amor? Eu acredito, mas eu não acredito nesses de adolescência, não. O meu começou na adolescência. Não, o seu caso é diferente. Não, peraí. Nenhum, você e a Brenda são um caso muito a parte. É muito raro. Exatamente. É graças ao Brendão que a Brenda é top. É verdade. Eu sou chato. É verdade. É que eles estão com o coração machucado. O Felipe falou que nós vai ficar juntos só até mais 50 anos. Não, mas se fosse... Se fosse para largar, eu não ia esperar 50 anos. Não, eu tenho que aproveitar enquanto está jogando. Que ela largava agora, né? Não, se fosse, eu não quero. Eu nunca falei isso. Não quero não. Quero ficar velho com a minha mulher. Nós trocar dentadura, se ela toma aqui... Eu vou usar o seu hoje, meu irmão. Me empresta. Me empresta, meu. Vai lá, comer, arrapadura. Bora testar. Falta encaixar. É bonitona. Bom, encaixa bonitão. Pega aí, vamos montar. Ó, tenta mergulhar e essa parte ficar do lado de fora. E vê se tu consegue respirar. Dá para respirar de boa? Dá para respirar suave. Calma, vira para cá. Mergulha aí para ele ver. Dá um mergulho aí. Só que... Não, não tudo. Só metade da cabeça para você respirar. Vai, bota a câmera na outra parte. Dá para ver tudo? Dá. Véi, tá aprovada essa máscara aqui. Tu testou? É muito doido, véi. Vamos a competição aqui ficar mais tempo de baixar. Eu uso a máscara. Não, eu uso a máscara. Não, eu? Não, na verdade vamos fazer uma correntiza. Vamos. Chamar todo mundo para a gente girar assim. Vai, pode vir. Pode vir. Os caras fazendo um redemoinho na piscina, véi. Todo mundo acelera, acelera. Tem que ir. Vai, mãe. Vai, mãe. Rapaz, desse jeito aí está muito devagar, viu? Ó, está dando certo, véi. Calma, fica no meio. Caraca, está dando certo. Vê, isso deu certo? De fora, ficou bonito? Ficou bonito. De dentro eu estava achando que não estava dando em nada. Não está acontecendo nada, né? Mas dá para ver a água girando assim, tá ligado? Cara, se fosse uma piscina redonda ia dar certinho. É verdade. É o que mais fiz fosse. É mesmo? É um aeróbico bom, véi. É? Meu Deus. Vai ter que encher de novo. Agora sim é uma piscina de onda. Nossa. Nossa. Tchau. 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 vai com a gente eu nem podia que você vai se você era a Bárbara ela não pode coisar aniversário dela e não vai filha vem cá eu cuide você vem cá eu te dou meu peito vem cá com o pai ela quer o brinquedo e já que a Brindinha vai ter que cuidar da Isabela eu vou fazer a bunda ó quem não trouxer o prato não vou lavar não hein eu vou é comer meu sorvete enquanto o povo não traz o restante Zezinho tá fazendo a uma peripécia sorvete com bolho fica bom bicho será que isso aqui é tipo mesmo não sei comer e é comestivo é mesmo que você fez aí misturei bolo com sorvete bolo com sorvete bolo é bolo de aniversário assim que ele botou para mim vamos tomar um sorvetinho depois do almoço para dar aquele talento tá bom mais um que isso tá bom né mais um pouquinho que isso vamos ver se bolo e sorvete combina pega um pouquinho dos dois fica bom e ele no off ele ficou gostoso já lavei acabou demorou muito pode deixar que eu lavo aí obrigada por essa caridade de nada eu te dou um sorvete já é meu por isso que eu te pronto meu parceiro lavei tudo aí Zé agora é hora da verdade vamos ver se o celular arrumou acabou o celular vamos ver se o carregamento tá funcionando de novo E aí e rapaz tá carregando não pera carregou-se Tami ah meu pai se consertou não vou ter que comprar outro celular e graças graças eu ainda acho que ele vai comprar só para se acontecesse de novo próximo vídeo rapaziada eu comprei um negócio na época de 40 mil reais que eu não vou usar a minha cópia só acho que é parecido comigo ó e agora vou ficar com a minha gatinha vou trocar a fralda dela vamos trocar a fralda vamos jogar a fralda pai vamos você quer pegar a câmera é a câmera do pai nossa a fralda de cocô meu meu Deus eu ia passar na tua cabeça não ia passar em mim fala com o pai de novo você fala uma vez Oi e eu te amo ó eu te amo não esse é um brincadeira mas ela tem topo o esposo que eu vou mostrar para a galera ela de bruxo eu já mostrei né meu cara de novo tanto que ela tá ai eu não aguento esse sorriso vamos lá ó ó ó como ela tá forte ó o meu parceiro você tá muito boa minha filha já já tá engateando a cabeça pesando segura segura que a cabeça de nós é grande nossa cabeça é grande quanto que pode botar neném para fazer eu não sei vou perguntar para pediatra dela tem que fazer uma pesquisada na internet eu quero botar lá para fazer natação eu também natação vamos fazer natação vamos nadar e ela gosta muito de água acho que ela vai ser um peixe ela puxou você não puxou o pai não o pai não gosta de banho mas não gosta de banhar ela já dá risadola sim eu fiquei apaixonada dá um salto para galera pede o like o outro pegou o frisbee agora para testar vamos ver se eu sou bom me empreste vamos ver se você tá o que você tá com a frisbee você que é mó legal bem não eu joguei bom não você joga certo caléu tu pega agora ó joga pane vamos ver se tu é bom me nossa a habilidade ó agora tá todo mundo reunido aqui com fome a gente procurou restaurante todo mundo tomou banho então a gente tá pensando em todo mundo agora sai para comer na rua eu dei ideia de McDonald's que é rápido fácil não se estressa e tal mas aí quando a gente tiver na rua a gente decida a gente vai comer alguma outra coisa minha mãe meus irmãos infelizmente já foram embora porque amanhã minha mãe trabalha tem todo aquele rolê e a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã então vamos sair um pouco agora na cidade pra gente aproveitar dá um abuso e ativar as baladas aí eu já deixo você você então você deixe seis três na balada e na volta aqui para aproveitar a nossa balada sem elas isso boa deixou de três pessoas não não vai dar ano de um brenda eu e filipo tá só minha sogra ficar pronta cadê o joão Nesse quarto aqui tá minha salvinha tomando banho vamos ver aqui cadê o homem aqui ó e olha o homem aqui ó tá ocupado aí né só não tô de boa vamos comer o maczinho bora ou McDonald 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 é melhor aqui gente no último quarto é onde tava minha mãe e aí como eles foram embora agora esse quarto aqui tá vácuo que que foi eu não vi o quebramola olha o trem que nós encontro aqui o que é esse é uma eu não sei o meu Deus que legal eu achei que eles iam tá fora do ônibus e a cidade que tá lotada os restaurantes tudo cheio com fila de espera até o Mcdonald's não tem lugar para estacionar só tem o que drive-thru do Mcdonald's quem manda a gente andar em 200 pessoas eu avisei eu falei do drive-thru comprar comida na rua e voltar para casa tá na fila aí a gente passou numa churrascaria só que tinha muita fila de espera foi tentar passar em outro lugar mas não deu certo então só restou Mcdonald's vai comer o que não não deixa eu pago a turma vai lá no carro chega lá e nós tá aqui ó cadê esse dinheiro que vão comer já já eu vou comer um Big Taste Big Taste é bom olá boa noite eita velhinho vai passando para cá tome para você tome para você bem que quando eu fui arrumar o meu carro e eu falei que eu ia para a Caldas Novas cheguei no mecânico tô indo para a Caldas Novas ali Cuidado que lá é cheio eu e minha esposa duas pessoas esperando mais três horas no restaurante eu não acreditei chegando lá enquanto as pessoas aqui três seis sete oito nove vai tá de boa tudo logo tá já tá comendo McTicket mas é claro que isso é nem misteroso você não espera as pessoas não você aprendeu com quem você não sei a caixa até é diferenciada que que é isso dá licença como é amigo a minha batata veio no Quarteirão com queijo velho como é amigo comigo alguém é o Clube House o novo não tem alguém quiser meu refrigerante pode pegar eu vou pegar coca zero aqui isso é meu e agora para gente finalizar a noite com chave de ouro eu tive uma ideia aproveitar que a casa é gigante a gente faz um pique esconde eu sou péssima eu sempre me escondo nos lugares mais óbios aí cada um grava com seu celular a gente sincroniza e tal e aí quando você for se esconder você fala alto não sei o que eu vou contar ali na frente perto daquele ah não é muito longe ué todo mundo aí com o celular aberto um três e já todo mundo gravando eu vou lá para o portão e vocês tem 30 segundos para se esconder na casa inteira tchau obrigado um dois três quatro eu não sei onde eu me escondo sete dois doze caraca minha vói vai embora e aí e aí e aí o 23 Ana meu Deus eu escutei barulho de carro vou ter que olhar no porta-malas não tem dentro do carro não tem ninguém será que tem alguém no áudio o que que é isso aqui ó tchau achei a Brenda gente a Brenda já foi a primeira vamos ver se eu vou conseguir achar todo mundo ou mais que esconde ele foi bom pô é que eu queria tá perto para me salvar vou tirar meu chinelo que agora o bagulho tá ficando difícil vamos ver logo vamos ver eu acho que aqui embaixo não tem mais ninguém primeiro andar já foi pera deixa eu ver embaixo aqui vai ter alguém muito escondido não aqui não tem como dentro do frio e eu não ia ver meu Deus do céu né um dois três ali dois três Bárbara eu tinha pensado em ser demais contando ela tinha cidade tá tudo bem ninguém passa aqui meu parceiro o Zezinho não ai meu Deus do céu um dois três Felipe eu só vi a blusa de ti eu tô morrendo de calor atrás da coxina aqui da parede eu tenho que ir lá fazer um dois tempo civil meu Deus um dois três de uma falta Júlia meu Deus tô muito cansado aí vamos ver ela deve tá aqui ela me deu um susto me engano um dois três Júlia foi bom quando eu abri a porta me deu um susto eu calma que a mulher que ela pegou e correu ninguém se salvou eu falei só vou sacudir aqui ó moleque consegui achar todo mundo mas foi boa foi boa mano essa brincadeira de esconde esconde foi a melhor ideia que eu tive eu mostrei para vocês gravei aqui para não só a primeira rodada mas a gente já fez uma seis rodadas e a gente está na última rodada e falta só encontrar o Felipe e quem tá procurando agora é a Cíntia e a Cíntia tá caçando esse menino e não acha esse menino até agora meu Deus do céu eu vou ter que ajudar pô vamos ver vamos ver como é que tá a situação aqui em cima o Zezinho simplesmente tava aqui ó se você chegasse aqui não tinha nada cadê o Zezinho não tinha nada eu passava aqui tipo batendo na toalha o Zezinho simplesmente tava aqui metade do corpo a fora metade do meu braço tá doendo muito mano foi por causa disso aqui ó ela ela entrou aqui esbarrando em mim na moral deu pra terminar de gastar energia da noite você ganhou Isabela você ganhou minha vida eu tava olhando ali eu gravei mais de três horas e meia só de ontem para hoje para tentar fazer o maior vídeo desse canal que era o vlog de uma hora vocês lembram que na viagem passada eu tentei fazer isso e quase consegui porque ficou cinquenta minutos e mano foi uma das melhores viagens que eu já fiz eu queria agradecer a todo mundo que veio nessa viagem todo mundo da minha família todo mundo da família da minha namorada e os nossos amigos que também vieram para somar com a gente para divertir mais ainda para deixar um clima muito gostoso na casa eu espero que eu tenha passado um pouco disso aqui no vídeo para vocês eu sei que o vlog de uma hora é um dos vídeos mais esperados nesse canal porque vocês gostaram muito do último que eu vi e vocês sempre me pedem vídeo grande mas a minha maior felicidade foi ver todo mundo que eu amo todo mundo que eu gosto feliz mano isso daí não tem dinheiro que pague ver a galera tudo junto reunida para mim é muito gratuito lá no parque por exemplo eu não não consegui em todos os brinquedos mas só de ver que cada um ele tá se divertindo tal é uma coisa muito da hora para mim e é graças a vocês que assistem aqui o canal que eu consigo fazer essas coisas né então eu queria muito agradecer a você que tá assistindo esse vídeo porque você também faz parte disso então muito obrigado de coração e agora vamos finalizar o vídeo daquele jeito porque eu sei que vocês gostam com todo mundo então é isso rapaziada muito obrigado por ter assistido esse vídeo de uma hora eu espero muito que vocês tenham gostado clica no like se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo muito obrigado valeu até a próxima e tchau ooooh